Dizendo-me que os truques formam tudo no topo do LMB Vamos fazer aqui mais um Tente dar para fazer uma missão principal Em vez de, temos que os truques sistematicamente Tirem os seus olhos, tirem os seus armas e tirem a sua estrutura de comandos E isso faz o centro de C&C que eles estão colocando na boca do LMB Vamos lá Vamos tentar falar com o Paul na base Primeiro vamos ver se nós nos encontramos com ele Um amigo para fazermos esta missão É um bocado longe Mas vamos nas calmas Vamos lá 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 Vamos lá. 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 Maravilha Vamos lá. Você está na minha pressa. Nós estamos todos tão orgulhosos. Você está na minha pressa. Eu estou a ver como é que nós vamos ocupar. Eu não quero isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não vejo nada. Quando você está pronto para comprar, eu vou estar aqui. Eu vou fazer isso. Everything you need I got O tipo de coisa que se passa em riscos, em conversações privadas, quando as pessoas falam sobre o que é a pior coisa que pode acontecer. Sim, eu espero que você se escasse. O que é isso? E eu posso ver se você não quiser. Se for não, não pode ser uma voz de blood-blui na sua lab. Ei, algo que você for? A sua lab ainda existe. Mas as coisas para fazer outra outra dessas... Beleza para ver se você não quiser. Se for não ir para ver se você não quiser. que alguém, por qualquer motivo, que, se quisesse, que não se esqueça. Agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 A base é isto. Vamos falar com o Paulo. Não vou ver onde é que ele está. Vamos lá. we can't beat this prices. . E yeti? Can beat this prices. . 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 E ser morto vivo por um cachorro wilde agora é um testemunho à sua competência E possivelmente apenas as mãos de destino Boa trabalho em qualquer caso Você está bem? Você parece que tinha feito um pouco de resta A última vez que eu falei acho que foi lá em cima mas eu não vejo só se eu vi mal Vamos ver de novo Se calhar eu vi mal Se calhar eu vi mal Eu não acho que isso faz sentido com isso O que é que ia falar com o Paulo? Você não vai vencer, não importa o que você pode acreditar Você acha que eu não estou na sua parte? Agente? Você acha que eu só sou um cínico que não me dá uma merda? Eu sou um patriarca, é por isso que essa merda me ameaça Você sabe como a democracia funciona? É uma equipe Nós não só temos direitos, nós temos responsabilidades também As pessoas não percebem o quão precioso essa merda é Júria, votação, votação Nós podemos sair de você em um momento Você não faz o seu trabalho Ninguém ganha um alimento gratuito Ninguém ganha um alimento Ninguém pode ir para o seu próprio Ninguém pode ir para o seu próprio Balance os poderes E aí algum cão Decide criar a divisão Ele rompe tudo Todo o poder Ninguém tem a responsabilidade É o contrário É o contrário de tudo Ninguém tem o contrário É claro que não foi Então agora O que temos mais? Boas intenções? Ei, e nós Todos nós Todos nós E eu tenho muito mais Que bom intenções Nós vamos fazer isso E nós vamos fazer isso A maneira correta Eu quero isso ser verdade, Agent Eu quero Mas eu não vejo o que te faz diferente do resto Eu só espero, por todos nós Que você é Que você é Tiringa Ok Má O que é isso? O que é isso? Você se treinou antes de tudo isso? O que é isso? O que é isso? Eu já tinha selecionado aquela missão mas ok. O que é isso? Eu vou ver se fazia com uma pessoa. É mais fácil. O que é isso? Eu já tinha carregado. O que é isso? Vinte e nove. Um bocado. Um bocado puxado. Vinte e nove. Eu não entendo. Você não precisa. Não se preocupe. Eu tenho bastante de negócio sem você. Vinte e nove. Atenção. Estão saindo da área segura. Aqui nesta área preciso ter cuidado. Vamos já meter o gravador. Atenção. Estou lá. 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 Ficou. Estou lá. Os LMBs devem ser o maior problema que eu tenho agora. Não há de levar a cidade sem lidar com eles. Não podemos levar eles em um golpe. Em vez, temos que levar eles em um sistema. Os Más já venceram ao destino dos caminos de 하루. теar as vegas, deem어장em, deemização de direção do se montagem. E esse é o C&C de sete do Americano. Estou lá em um navegador. Estou com o nome do que as pessoas presenciam do Covey. Eles precisam dos Maremos. O que é isso? Olha só! Eu não tenho ideia de quem você está fazendo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Então fazer isto. JTF reinforcements requested. Warning. Hostile forces approaching. Inscreva-se. Assim... Mismas. Sof. Sof... 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 Próximo dia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.